Hoje, estou aqui com vocês para mais um vídeo de Mirai Bull Go e hoje eu vou ajudar você a montar sua base da hora, tá ligado? Vou falar com vocês sobre os melhores miras para você ter dentro da sua base, isso de diversos níveis e diversas funções, porque cada um tem ali a sua especialidade, né? A gente sabe que planta, geralmente vai fazer a plantação, coleta e tudo mais. Também tem os de pedra, geralmente eles vão fazer a mineração, esse tipo de coisa. Então, dependendo da sua base, você vai precisar de um tipo específico de mira, então eu estou aqui para falar sobre todos eles e quais você vai acabar utilizando para a sua fazenda principal, beleza? Beleza! Vamos lá, começando com o início do game, eu vou puxar para começar a falar do começo do jogo e aí a gente vai falando pelas etapas. Então vamos lá, no início do game, o que você vai querer ter no seu time, na sua base? Você precisa ter esses quatro aqui, na verdade esses três, né? A gente vai precisar ter um Duaque para ele fortalecer você com ovo, um Moive para fazer leite e uma Luminada para fazer mel. Com isso você junta com farinha e fruta e faz bolo. Bolo você vende, bolo você usa para bridar, bolo você usa para tudo. Então eles na base são essenciais, tá? E vai muito do que você está precisando. Às vezes você precisa mais de ovo, aí você coloca dois Duaques. Ah, você está precisando mais de leite, coloca dois Moive. E aí a gente vai falar, caso você não saiba onde encontrar esses bichos, eu já fiz um vídeo completo com todos os bichos e aonde encontrar eles. Eu vou deixar ele no final desse vídeo, então não fica perdido, não tem problema, tá? Isso aqui para o início, meio e fim do jogo, você vai acabar utilizando essa configuração aqui. Mas já no começo você tem acesso a dois bichos muito fortes para a sua base, que é a Glaciara, que ela tem trabalhos manuais 3. Vai servir para fazer munição, fazer armamento e fazer também transporte, além dela fazer coleta das plantações. Já para você fazer plantação, coleta e tudo mais, você vai poder utilizar dois bichos que são bem interessantes para início, que é o Verdante, que ele vai te ajudar também com plantação. Mas eu ainda recomendo você ter uma flora, que vai te dar plantação 2, tá? Inclusive ela faz pano quando ela está na fazendinha, então toma cuidado, porque senão ela vai ficar fazendo pano infinito. O Levine, quando você estiver ali um pouquinho no nível 26, 27 ali, você já consegue ter uma melhora disso, porque ele tem, além disso, ele tem transporte e tem trabalhos manuais 3, que é muito bom. Isso daqui ajuda você demais, tá ligado? Demais, demais, demais. E aí a gente tem também, né, uma que eu usei por muito tempo na minha base, que ajudou muito, foi a Cintilante. Cintilante que é basicamente, mano, ela faz tudo, ela dá energia, ela coleta, planta e ela corta madeira. Isso daqui são os que vão fazer o trabalho e a fazenda da sua base no começo, no comecinho, bem no comecinho. Depois você vai evoluir. Por exemplo, o melhor de todos, o Top of the Tier que você vai pegar é o Milagre. Milagre é plantação 4, coleta 3, absurdo, corta madeira 2. Só isso daqui, ela já faz metade do trampo pra você conseguir coletar, plantar e fazer as faradas todas, tá? Já pra água, você vai utilizar pra regar a planta, essas faradas. Um cavalo ciclo serve, inclusive ele farma madeira nível 2, então no começo vai te ajudar a farmar na sua base. Então o cavalo ciclo pra base inicial ajuda bastante. Pra mineração, a gente tem o Rastepântano, farma pedra nível 2. Então pra você começar a farmar suas pedras e tudo mais, ele é muito bom pra você deixar na base no começo. Tipo assim, início, como eu falei, início até nível 20 ali. Esses daqui são os iniciais que vão fazer um trabalho bem feito. Vão ser úteis pra você. Outro que vai te ajudar bastante no começo do game ali, é o Turcanion. Turcanion vai te dar plantação. Esse cara aqui vai ser muito essencial na sua base. Tem o boss dele no mapa pra você farmar e ele também vem pela invasão. Então você acaba conseguindo ele logo cedo e te ajuda muito. Pega ele e deixa ele na base. Alguns deles vão ser muito bons. Depois eu vou fazer um vídeo desse pra combate também, quem tá na dúvida. E aí eu ensino também mais sobre combate. Quais personagens usar, aqui se elas usarem e tudo mais. Então esses daqui já são o essencial pra você ter um início, uma base muito boa. Só a água que eu falo pra vocês, dá pra você melhorar bastante. Só que a água é uma coisa que você vai melhorar com o tempo, beleza? O melhor de água que a gente tem no jogo é o Morde Maré, a princípio. Que ele é água nível 3. O resto de água, eu não achei ninguém que tenha água o suficiente ou melhor que ele. Então pra você ter algum cara bom de água no começo, recomendo o Aldon. Ele é um boss nível 15. Você pega ele, ele minera e ele rega. Isso aqui melhora muito a sua base, tá? Então a base inicial, eu vou começar a colocar eles aqui. E aí a gente vai mostrar pra vocês a base inicial. Como que você vai tá, basicamente, tá? Você talvez não tenha todos esses espaços que eu tô tendo. Mas você vai fazendo algumas substituições necessárias pra você conseguir fazer as paradas, tá? Já de fogo, um que eu usei bastante no começo, que me ajudou muito, foi a Fuey. Que ela tem fogo 2, trabalha nos manuais 2, plantação também, coleta, faz remédio. Muito forte, muito boa pra base, tá? Inclusive o boss mais fácil de se vencer do jogo. Esses 4 aqui você ignora, vou deixar só esses daqui. Assim, pra início, isso daqui já tá muito bom. Sua base já vai ficar funcionando lá automaticamente, automatizada com frutinha, pegando pedra, pegando madeira. Mano, super tranquilo. Isso daqui já vai garantir um farm completo pra você de início de game. Só colocar o Turquenion aqui que sumiu. Tá aqui, ó. Colocar o Turquenion aqui, ó. E GG. Aí você pode trocar um ou trocar outro, de acordo com a sua necessidade. Mas esses daqui, ó. Esses 10 aqui, já são sensacionais pra sua base. Depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando as coisas. E quando a gente vai falar de melhores bichos pra base, daqui pra frente você já começa a pegar os melhores do jogo. Como assim os melhores do jogo? É, disso que eu tô falando. Por exemplo, pegar o Canhão Torque. O Canhão Torque, ele rega 2 e minera 3. Pô, parece um pouco os caras que a gente tem aqui. Parece, mas não é, tá ligado? Ele é um pouquinho melhor, né? Ele é um pouquinho melhor que o Aldo. Então, tipo, depois você vai fazer a substituição. Que ele faz melhor e ele não faz transporte. Então, ele não perde tempo transportando coisa. Um outro que você vai buscar pra sua base, que é um boss de nível 44, é o Caça-lu. Caça-lu é o melhor de trabalhos manuais. Caça-trabalhos manuais nível 4, mineração 3, transporte 2. É um dos melhores pra você ter na base. Também muito bom. Bichos pra fazer o transporte. São importantes e você vai precisar ter alguns com o transporte 3. E aí a gente tem o Eclair, a gente tem Coraçado. Coraçado pra base de mineração é um dos melhores. Por quê? Porque ele quebra e ele guarda. Ele quebra e ele leva as coisas pra guardar. Ele quebra e ele leva as coisas pra guardar. E ele tem mineração 3, que é muito forte, tá? Não é o melhor dos mundos, mas ele é bem forte. Pra fogo, o que eu recomendo vocês terem o melhor pra fogo do jogo, tá? Você ter o Fendarilho. Por que o Fendarilho é o melhor pra fogo do jogo? Ah, não tem um cara com fogo 4? Não é melhor que ele? Então, o Fendarilho é noturno. Em noturno ele trabalha dia e trabalha noite. Então, esse cara nunca descansa. Raramente ele para de trabalhar. Então, você vai ter alguém queimando, fazendo comida o tempo todo. Então, pra base, mano, ele é essencial. Muito forte, muito bom. Outro que tem fogo 4 aqui que a gente tava falando é o Demo Fogo. O Demo Fogo é o melhor de fogo que existe, tá? Ele é o único que tem fogo 4 e tem transporte 3 e trabalhos manuais 2. Então, pra base, ele é muito bom também. Mas é aquele negócio. Ele trabalha à noite. Apesar dele fazer só fogo, ele trabalha à noite. E trabalha à noite. A Caça-Lua também trabalha à noite. Então, você ter esses dois aqui na sua base vão te ajudar muito mais pra frente no jogo. E aí você tá perguntando, quem é o melhor de mineração? É o Tempers. É Tempester, na verdade. Esse é o nome dele, tá? Ele farma de madeira nível 4. Porém, ele é um dos últimos bosses que você vai pegar. Ele é um dos últimos lendários. Ou não o último, mas um dos lendários que você vai pegar lá no final do jogo. Então, não vale tanta pena. Ele não é um cara que você vai pegar ele pra deixar na base. Ele é muito mais pra combate, acredito eu, que ficar na base lá farmando, tá? Então, você pode usar esses daqui pra fazer esse trabalho. Enquanto você não tem ele, o que você pode utilizar pra fazer o farming? Deixa eu ir pra minha base de farming, porque uma galera tá lá trabalhando agora. O que a gente vai poder utilizar aqui pra fazer o farming? Eu já falei pra vocês no outro vídeo que a gente tem o Crosta-Shock. O Crosta-Shock é muito bom, porque ele tem eletricidade 3 e tem mineração 3. Um outro que a gente acaba tendo aqui, que é bem forte pra base, é Corre Cintilante, que ele é o único que tem eletricidade 4. Então, nunca vai faltar energia na sua base se você tiver um Corre Cintilante lá. Então, você pode ter um Corre Cintilante pra fazer os trabalhos elétricos da sua base, beleza? Outro que é bom pra você minerar e farmar e tudo mais, porém, ele é um boss final, um boss lendário também, é o Voltrossauro. Voltrossauro, você pega na Ilha Proibida, mas só no final do jogo. Enquanto você não tem ele, recomendo, mano, utiliza quem você tem. O Inoterra é muito bom pra base também, mas se você for fazer uma base full de mineração, recomendo pegar alguns caras que só mineram e alguns caras que fazem o transporte. Então, alguns vão minerar e outros vão fazer o transporte pra você. Então, quanto maior o nível de transporte, melhor. Outro cara que é bom pra você minerar e farmar madeira é o Kostra Temor, também encontrado como um boss no mapa. Ele tem trabalhos... ele tem transporte 3, corte de madeira 3 e mineração 2. Lembrando que madeira, depois de um certo tempo de jogo, você não precisa mais, porque madeira... eu quebrei o meu negócio de madeira, de farming de madeira da minha base, e coloquei eles... obriguei eles a parar de farmar madeira e pedra, porque chega um momento que você não precisa mais. É muita madeira e pedra e fica enchendo todas as box, e é chato, e você vai ficar sem espaço, tá ligado? Então, recomendo você pegar e quebrar mesmo, e colocar eles, né, fazer a bancadinha, e obrigar eles a parar de ficar farmando madeira e pedra, porque senão eles vão ficar infinitamente cortando árvore e quebrando pedra, enchendo todas as suas box. Outra coisa que você vai poder ter na sua base, que vai te ajudar bastante lá em algum momento, logo no meio game ali, comecinho meio game, é o Golem. O Golem tem transporte 3, vai fazer bem o transporte da sua base. E, assim, o gelo pra base, eu ainda não... tipo, tirando pra resfriar ovo, não tem nada muito ovo, tá ligado? Não tem nada que você utilize a função do gelo, não tem geladeira aqui, tá ligado? Então, o gelo é meio... não precisa ninguém de gelo na sua base. Então, uma base boa, só com esses que eu já falei, com as melhores maestrias, já fica muito bom, tá ligado? Se você quiser um cara com coleta 4, a gente tem a sombra. Mas aí, o que eu falei, a mesma coisa vale da madeira e da pedra, vale pra comida. Vai chegar um momento que você vai ter tanta comida, mais tanta comida, que você não vai precisar mais. E você vai querer que os caras parem. É que comida também ajuda você a ganhar XP dentro da base, quando você manda o cara cozinhar. Mas, ainda assim, é uma parada que dá pra você parar com o tempo depois, tá? Então, a única coisa que você não vai parar mesmo é a mineração de minérios, no caso, farm de minérios e tal, que estão no próprio mapa, porque você não precisa, tá ligado? Você vai precisar deles pra fazer munição, pra arrumar roupa, essas coisas. Agora, esses outros recursos mais básicos, chega um momento que você para de precisar deles. E, assim, pra transporte, eu sempre uso o Asagelo, esses caras que voam, tá ligado? Que tem aqui, transporte 3, tem vários deles, tem vários deles. O Crista Azul, mano, tem alguns, tem o Dragão Noturno, o Ivar Noturno, que ele também tem farm de madeira 3 e tem madeira 3 e tem transporte 3. Então, assim, o bom do Ivar Noturno é que ele faz poucas coisas, né? Então, ele acaba ajudando mais ali. Assim, o resto, o resto da galera, se você for ver o Hequilian, a galera do tipo B, dos mesmos, vai, tem o Crista Choque ou melhor. A gente tem a Carola e tem a Larola, né? A Larola, ela tem, basicamente, fogo 3 e coleta. Ela não faz nada muito bem, tá ligado? Já a Corola já faz coisas melhores, tá ligado? Já que, porque se for pra ela ter fogo 3, a gente pega aqui um Demofogo e tem fogo 4. Então, ajuda muito mais. E, assim, favorece você ter aquela galera que trabalha de dia e de noite. Às vezes, você tem um cara que é meio noturno, que tem o elemento da noite, você sabe que ele é noturno. Então, ele vai trabalhar de dia e de noite. Então, é bem bom. O Pétria faz isso, ficar fazendo transporte de dia e de noite. O Ceifador vai ficar fazendo corte de madeira. Então, assim, alguns deles vão te favorecer à noite, mas nem todos vão ser muito úteis pra sua base. Porque, como eu falei, chega um momento que você já tem tanto recurso que não precisa mais. Um dos que eu gosto de deixar na base também é a Fantasma Servo. Por que Fantasma Servo você gosta de deixar na base? Porque enquanto você não tem o Caça-Lua, ela quebra um galho, porque ela fica acordada à noite. E se você mandar fazer munição, fazer qualquer coisa, ela vai fazer, tá? E ela vai estar lá fazendo, plantando, coletando e tal. Vai faltar só os outros trabalhos quando a galera acordar. Porque ela já vai estar trabalhando à noite pra isso, beleza? Quanto mais bicho noturno na sua base, mais trabalhos durante a noite você vai ter. Então, você vai ter um ciclo bom. Mas, como eu falei, o jogo, por ele ser um server e ele tá sempre online, basicamente. Você não estando lá, eles farmam também. Por exemplo, eu fui dormir outro dia, acordei e tinha 800 pedras de cristal dentro da minha base. E eu falei, pô, os caras farmaram muito essa noite. Então, eles ficaram lá farmando, a roda. E eles sempre vão farmar e funcionar quando tem alguém perto, tá? Essa daí foi uma dúvida que tinham. É que, ah, se eu sair de perto da minha base, se eu deslogar, minha base para de funcionar? Basicamente, ela funciona em velocidade reduzida. É como se, tipo assim, ali ainda não carregou o jogo, certo? Se tiver alguém ali perto, o jogo vai estar carregado pra aquela pessoa. Então, os monstros daquela área vão estar mais ativos. Aqui, ó, por exemplo, eu sair dessa área aqui, ó. Saí da minha base, não vai ter ninguém, ó. Ainda o cara tá lá trabalhando, tá vendo? Porque aqui ainda tá ativo. Mas se eu for pra muito longe da minha base, ela vai entrar meio que um modo de hibernação. Vai funcionar? Vai. Mas vai funcionar mais ou menos. Não vai funcionar 100%. Se tiver alguém lá, tipo, se alguém construir uma base perto da minha e ficar lá acordado à noite, jogando em outro fuso horário que seja, tipo, vai estar, minha base vai estar funcionando 24 horas, tá ligado? Porque enquanto eu tô jogando, ela tá funcionando aqui, quando eu tô perto, passando por ela e tudo mais. Ou quando outra pessoa tá, beleza? Então é mais ou menos assim que vai funcionar essa parada, fechou? Eu acho que com isso, a gente já falou sobre todos os bichos que são muito bons pra base. A gente ainda tem os lendários que fazem coisas muito boas. Esses caras, com certeza, são muito bons pra base. Você pode deixar o cara minerando, colocando gelo 4. Ou o cara fazendo aqui transporte. Sem contar que eles são fortes e eles não morrem por qualquer coisa. Sua base foi invadida, atacada e tudo mais. Mas os caras não vão morrer, apesar de que eles consomem um pouco de ração. Mas não é nada muito wow, tá ligado? A galera funciona bem, porém você vai pegar eles mais pro final do jogo. Então esses caras, você vai acabar tendo eles na sua base. Tanto pra farmar, como pra minerar e tudo mais, beleza? Só que alguns deles vão funcionar melhor naqueles que eu te falei. Nos que são meio noturno, naqueles que já tem a sua especialidade naquela função, beleza? Bom, o cara pra farmar bem também, que aí muita gente não tá ligada, porque é meio difícil de fazer, é o Dragão do Submundo. Dragão do Submundo é uma versão do Dragão Leste, você faz, tá? E ele tem farm de minérios 4 e ele trabalha dia e noite. Então ele não dorme nunca. Então se você deixar ele na sua base, uma barrenca dele, só pra minerar minério, enxofre, essas coisas, ele vai minerar bem. Mas ele não vai guardar nada. Então você precisa ter pessoas que guardem na mesma quantidade ou proporção que ele. Ah, coloquei 4 deles, farmando 4. Beleza, eu preciso de mais 4 bichos pra fazer o transporte. Pelo menos 3 de transporte ou, se possível, um 4 de transporte. Quem tem 4 de transporte é a Safira e também a versão de fogo dela, o Rubacê. Tanto a Safira como o Rubacê, eles vão pegar e vão guardar 4. Porém, eles não guardam à noite, tá ligado? Então o que eu recomendo vocês fazerem, pega um caça-lua, pega um pássaro noturno, tipo um Pétria, que guarda nível 3, tá ligado? Então você usa esses caras pra guardar. Ou até mesmo o Soberano. O Soberano guarda, farma e guarda na mesma proporção. Então ele vai trabalhar, inclusive à noite, muito bem pra você. Então é esse negócio. Você tem que ter esse equilíbrio dependendo da base que você for fazer. Fechou? Acho que é isso. Esses são os melhores pra base. Esses são os que eu indico pra você ir fazendo, de acordo com como você vai passando de nível no jogo, né? Tem muita gente que ainda não chegou no nível 50, nível 60, pra pegar esses caras mais parrudos. Mas tem umas boas opções aí pra você ir trabalhando com eles até chegar lá, beleza? E caso tenha faltando algum recurso, caso queira alguma dica, deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui! Fui!